um espaço verdade então vamos agora de novo né ali mais uma vez amassado e tá aí resolvendo esse problema corrida de ver a corrida olha vai perder jardins hein opa do e provar que a gente sai desse buraco aí olha o avanço vai passando ali pelo meio quebrou dois três tecos avança acionado faz a conexão aqui do lado direito Vitor Ramalho recebe o teco mas avança o laborativo né o o Nick Rune agora tem a bola ele vem para a corrida viu já conferiu vai buscar agora olha a tentativa de conexão passe bom buscar agora esperando que a gente já tá no segundo quarto mais uma tentativa de lançamento boa a bola lançada né a conexão mais uma vez o passe do Nick Rune o avanço importante com o primeiro técnico primeira descida mas teve flanela ali embaixo vamos ver qual vai ser a marcação da arbitragem mais uma recepção muito bacana do Dene Lucena de novo sendo bastante acionado aí nesse comecinho de mais uma vez o espectro no ataque passe curto dessa vez a conexão com Vitor Ramalho quebra o primeiro teco mas depois é amassado ali mas tem descida e aí meu amigo para aguentar esse espectro no segundo olha essa conexão vai ser complicado quase se o jogador tivesse se tá mexendo como uma saída falsa e no caso saída falsa a gente para a jogada antes dela acontecer e o Cotes agora vai tentar hein é mas aí já tinha gente demais né eram quatro defensores da equipe do Panamelo Escortes ali em cima do caldo aqui na Rádio Tabajar o pessoal que tá nos acompanhando no YouTube tem transmissão também de Nacional de Patos e Asa de Arapiraca pela série de olha o espaço do o Nick Runei ele mesmo vem velocidade avança cinco dez quinze jardas com os pés e a primeira descida para o João Pessoa espectros o Nick Runei viu ali o espaço na defensiva né o o a linha defensiva do do Scorpion está dando realmente lá vem ele Vitor Ramalho aqui pela esquerda avança tem espaço agora sim Vitor Ramalho acabou se desequilibrando quase quase não a correnta avança quebra um dois técnicos e A cobrança do lance de bonificação, e foi bom, foi bom. Entre os postes, um ponto a mais, 7 a 0, para o João Pessoa Espectros, inaugurado por Filipe, 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 demorou um pouquinho, mas ele estava esperando, né? Quatro jogos acontecendo, e todos eles só na Conferência Nordeste, né, Filipe? Todos na Conferência Nordeste. E ele desapareceu, viu? E exatamente, comeu grama, está regulando ali o Mariota, não sei do que, Mariota. Você foi amassado, meu amigo, segura a onda aí, Mariota, porque pra cima dessa defessiva você tem que ficar ligado o jogo inteiro, senão vem a pancada. O Mariota ali tá tentando as instruções, recebe o passe, entregou rapidinho pro Camila 17, acho que não foi uma boa opção, quase, quase, era amassado e perdeu o Jardas, perde o Jardas, o ataque do Parnamirim, a tentativa de ligação do Mariota com o Jumanji não funcionou, tava muito bem a cobertura. A ter mais tempo de pocket e poder achar seus alvos, olha as leituras, um passe no meio, vai sobrar quase, teve uma interceptação de alguém ali no meio, acho que na realidade foi um, a bola pegou no jogador do Spectre, foi o Ramalho, Ramalho tentou encaixar a bola, mas não conseguiu. Ficou agora o Nick Rooney, vai ser sacado, conseguiu se livrar, é melhor se livrar dessa bola, o Alta não ficou no meio, o Nick Rooney vai dando um rodopio, usar uma carrapeta imparável. Jogada defensiva aí, quem sabe? Vem o Pant, né? De Guarain repõe essa bola, o Carlos Coque vai tentar já fazer a defesa rapidamente, já assinar um jogador da equipe do Parnamirim. A tentativa, talvez já a última tentativa da equipe do Parnamirim, a pressão é grande, é forte e toma uma pancada forte o Mariota. Do lado, o Carlos Coque, em altíssima velocidade, pelo lado direito, ganhando jardas e marcando os seis primeiros pontos da equipe do João Pessoa e Speck. Olha, essa bola tá perigosa, o Carlos Coque recebeu em velocidade, avança primeiro, o teco é derrubado ali na linha de 20 jardas, ótimo avanço. Tô aqui na Vila Olímpica Paraíba, bola com o Nick Rooney, acho que essa bola vem em lançamento, ele parte em velocidade pelo meio, tem muito espaço, ganha a primeira descida e muito mais. Parte da linha de 35 jardas, vai até de 20, e do lado esquerdo, o Denner e o Bruno Lucena. Vem pelo meio, essa bola tá perigosa. E... Tá lá, é... Touchdown, João Pessoa e Speck. Touchdown, João Pessoa e Speck. Mais uma vez, avança. Avança sobre a linha defensiva, para ampliar o placar. 13 a 0. Com a camisa do João Pessoa e Speck, chute de bonificação. Lá dentro também, perfeito, perfeito, Diego Aranha. Mais um ponto de bonificação. Vem de novo, o Pernambuco e Scorpions. Vai vir o sec, não veio o sec porque preferiu ir ao chão. Desistiu. O Mariotto, né? Desistiu da jogada. Vem mais um punt. Curto. Vamos ver a reposição dessa bola. Quem é que vai ficar com ela? Olha que beleza, Diego. Olha que beleza. Veja que jogada. É só... A defesa e vai tentar um passe. Nick Rooney faz o passe curto. Recebeu ali o Felipe Gozzi mais uma vez. Vai encarando a defensiva. Acho que conseguiu ainda mais um... O Gozzi se machucou na jogada e ele foi saindo. O snap não foi bom. Eu acho que vem Nick Rooney avançando e consegue a primeira descida. Grande jogada. E tem fleque na jogada. E o capacete amarelo na frente da linha da bola ali, viu? Por mim, mas não teve nenhuma marcação, pelo menos no campo, né? A devolução da bola, né? O Spectrum vai... Olha que beleza. Excelente. Esse foi maravilhosa a jogada, né? Agora a minha defesa tem que aparecer, viu? Aqui é um safe. Uma primeira descida em favor da equipe do Pernambuco e Scorpions, que segue com a posse de bola aqui neste terceiro, quarto de jogo. Vem mais uma vez pelo meio. Corrida terrestre. Agora teve cobertura. Leva o primeiro, se livre. Mas na segunda, que lançamento? Busca aqui a conexão. Primeiro adversário do Spectrum, né? Naquele jogo que acabou sendo adiado. E tem passe interceptado. Acho que tava dentro. Vamos ver a marcação. Muito muito. Levar até você, na sua casa, onde quer que você esteja, essa transmissão. Olha o chute baixo. Tem um punch da evolução. Flavinho recebeu a bola ali. No campo defensivo. Vai avançando. Consegue quebrar dois tecos pra... Realmente essa falta de situação de jogo. Maravilha. Vem mais uma vez o Spectrum. Já é segunda descida. Tem a posse de bola. Avança para 10 jardas. Garante o first down. E muito mais. E vem de novo o Spectrum pro ataque. Mais uma vez o Lucena ali pelo meio. Quebra um, dois, três tecos. Vai entrar, né? E está lá! O Jonathan. Jonathan Carvalho é... Vem pra galera, viu, ele vem pra galera. Dois! 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 Tem um chute de bonificação. Diego Aranha mais uma vez na batida. E o chute é bom. 21 a 0, Edgley Lemos. Ele que já anotou um hoje. Foi o primeiro touchdown do Spectrum. E os outros dois foram marcados pelo Jonathan Carvalho. Essa bola foi ali próxima da linha de 40 jardas. Tem uns bloqueios acontecendo ali. Olha o meu. O Gabriel Carlos Cox avança do primeiro peco. Corta o segundo. Ah, pegado, pegado. Tenta paralisar, mas ele consegue ainda avançar. E vem até a linha de 45 jardas. Pontos no placar. Ele não pode ficar fazendo muito. Olha o passe pro Vitor Ramalho em profundidade no meio da defesa. Agora sim. First down pra equipe do João Pessoa Spectrum. Grande conexão do Nick Rooney. Já foram três. E agora tem que buscar o touchdown. Não tem ponto de correr, não. O Dana tacou ali com a bola. Acabou recebendo um primeiro contato. Ele força a jogada, mas eu acho que agora... O avanço importante, Nick Rooney na bola. Vem de novo com o Jonathan Lucena. Avançando. Acho que dessa vez ele não conseguiu. Ficou uma jardinha ali. O Jonathan na tentativa da conexão. Ele abre aqui no Vitor Ramalho. Tem três marcadores. Vai pra cima, passou todo mundo. E dá lá. Não valeu. Foi por fora. Que isso? Meia jada. É quarta e última descida. Quarta pra um. É tudo ou nada. Nick Rooney. Ele mesmo tem a bola. Já teve falta na jogada. Ele vai conseguir entrar e invadir. Vamos ver a marcação. Tem falta. Teve falta na jogada. Olha, é uma sequência de três faltas seguidas aqui no lance. Vamos ver de quem foi a falta dessa vez. Eu sei que subiram logo duas flanelinhas amarelas aqui no campo. O nosso querido mascote. Vai ser uma invasão do time de defesa. Provavelmente vão cancelar. É, anularam. Valeu, valeu. Então valeu. Pode gritar. E tá lá. É, anularam. Então, João Pessoa e Espectros. A equipe do Pernambuco e Scorpions. O passe aqui na esquerda. Acionando o 17, que é o Jumanji. Tomou uma pancada firme ali no meio. João Pessoa e Espectros do ponto de partida. Portanto, não tem um panc. Então, já sai Nick Rooney. Aciona aqui o Gózio e ele vai embora. Opa, que partiu. Passou, não tem mais ninguém. Vai embora. Vai entrar no exônio. Gózio, camisa cinco. Já diminuiu o ritmo. E tá lá. Foi uma primeira descida direto no touchdown. Chute de bonificação. Lá dentro, 35 a zero ao placar. Pro João Pessoa e Espectros. Tchau. 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 Tchau.